Eu diria que do ponto de vista de gestor é em fazer aquilo que a gente já decidiu fazer. Nós já decidimos fazer investimentos em portos, rodovias, aeroportos, etc. Na minha opinião, é a grande primeira ação transformadora. A segunda, é uma agenda muito mais complexa, é fazer reformas. Não é possível um país, no século XXI, operar com legislações trabalhistas dos anos 40 ou dos anos 50. Não é possível um país ter uma carga de tributos sobre a folha de pagamento como nós temos. Isso torna o país, em qualquer setor produtivo brasileiro, principalmente a indústria, muito pouco competitivo. Eu acho que é um mito essa ideia de que o setor privado é produtivo e o setor público é improdutivo. Isso não é verdade. O mundo mostra que isso não é verdade. Tem várias estatísticas. Existe um estudo muito interessante feito na Europa, na Inglaterra, que analisa o Estado empreendedor e mostra que países como os Estados Unidos, o Estado é o agente transformador da sociedade, não o setor privado. Quem fez as grandes transformações, quem investiu em biotecnologia, quem investiu em tecnologia de informação, quem investiu em microeletrônica, não foi o setor privado, foi o setor público. O setor privado fez a transferência disso para o resultado da empresa. Então, eu acho que tem um mito. O que eu concordo é que o Estado ineficiente é tão ruim ou pior do que uma empresa ineficiente. Então, o que nós temos que olhar é se as agências e os órgãos públicos estão sendo eficientes ou não. Por outro lado, nós temos um problema muito sério, que é o ambiente político brasileiro, onde não se consegue avançar em processos de decisão transformadora, que não tem uma base política orientada para o desenvolvimento do país. A base política está orientada para o próprio benefício partidário, ou pessoal, ou coletivo, de pequenos grupos coletivos, etc. Então, nós precisamos ter uma orientação política, mas com uma agenda de país. Eu não acho que é um determinismo cultural. O que eu acho é que é um sistema institucional, que é construído através da história. Então, o nosso sistema institucional é favorável a esse tipo de atitude, porque ele facilita até mesmo a corrupção. E esse sistema, ele interessa muita gente. Então, você tem jogo de poder, jogo de interesse no sistema institucional, que não favorece a transparência. Não, de uma maneira geral, não. O que a gente observa é que as empresas brasileiras, que têm preocupação, e não são muitas, com a gestão do conhecimento, elas estão preocupadas em fazer a gestão do conhecimento externo, acessar conhecimentos que possam alavancar, por exemplo, algum conhecimento complementar à atividade. Pegar, por exemplo, Petrobras. Ela faz um excelente trabalho de monitoramento de conhecimentos que tem a ver com a exploração de petróleo, água e água profunda, com tudo que está no mundo, e traz isso para dentro e compartilha internamente. Mas, são poucos os casos de empresas que, isso é muito característico de empresas de serviço, na área de consultoria, as grandes empresas de consultoria fazem isso bem feito, que é compartilhar experiências e conhecimentos internos. E aí, o desafio é a gestão do tempo. Então, as pessoas ficam muito na fazeção e dão pouco tempo a preservar e desenvolver conhecimento interno. Legenda Adriana Zanotto